Eu queria explicar melhor como o Borussia joga. O Borussia, como é comum na Europa e principalmente na Alemanha, é um time que joga com três zagueiros, dois alas, que atacam muito, são muito mais armadores do que laterais, mais aí três no meio de campo e dois atacantes. É um time que joga um pouco parecido como o Flamengo tem jogado agora com o Paulo Tuorio. Vamos ver isso no plano tático. O Borussia joga no estilo clássico alemão. Três zagueiros, ficando sempre um na cobertura, dois alas que na prática defendem mais do que atacam, três no meio de campo, sendo um mais ofensivo, Müller, seu principal jogador, e dois atacantes. É o 5-3-2. O Cruzeiro joga no plano tático tradicional no Brasil. Dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um armador ofensivo pela direita, outro pela esquerda, e dois atacantes. É o 4-4-2. Só para ilustrar isso, vocês viram que há uma diferença importante. E esses times que jogam com três zagueiros, a vantagem é que, obviamente, tem sempre um zagueiro na sobra. Pelo meio ali. Quando um jogador é batido, tem um zagueiro sobrando. Mas tem desvantagens também, que é onde o Nelsinho quer explorar. Porque esses dois laterais, às vezes, eles jogam muito, atacando muito, que aí fica o 3-5-2. Ou joga defendendo, fica o 5-3-2, essa variação aí. E, segundo o Nelsinho, o lateral direito ataca muito. Ele joga quase como armador. E deixa muito vazio ali, na defesa, pelo lado direito do Borussia, onde o Nelsinho quer explorar com a velocidade do Elivelto. Tomara que dê certo. Tostão, você acha, Palinha também, acha o fato do Nelsinho estar colocando o Elivelto, mostra que ele vai entrar para atacar. Quer dizer, ele não vai ficar muito na retranca, não. Ele vai tentar ganhar o jogo mesmo? Olha, na minha concepção de ver as coisas ali, eu acho que quando uma equipe joga, né, no 3-5-2, você matar isso, é encostar sempre o setravante naquele último na sobra, né? É outra opção boa, né? Boa, ótimo, ótimo, né? Em 70, na Copa do Mundo, a tática nossa, naquela final, eu fui jogar em cima do livro, para não deixá-lo sair na cobertura. Na cobertura, é. E isso funcionou muito bem. É uma ideia, né? É. Mas eu acho que eu começava com o Nonato, porque normalmente, esse time não é um time que joga com 5 ombres no meio de campo, praticamente, é um time que deve se fechar muito bem, deve sair muito rápido nos contra-ataques. Então precisa, né, de uma cobertura mais perfeita ali dentro do sistema defensivo. É, o forte desse time é o jogador Muller, que ele faz a ligação do meio de campo com o ataque. E está em dúvida ainda a sua... se ele vai jogar ou não. Ele é um jogador que consegue armar e atacar, e chegar no gol adversário e fazer gols. Então, é um jogador muito perigoso, é titular absoluto da seleção alemã. Aliás, os jogadores que jogaram na última final do Borussia, né, contra o Juventus, pela Copa dos Campeões, que o Borussia ganhou, Copa da Copa dos Campeões, o Borussia ganhou e por isso está enfrentando o Cruzeiro. E para você ver que não deve ser o time tão ruim, né, para ganhar do Juventus, né? É, mas aí que está, dos 5 principais jogadores, que até esses dias eram dúvidas se iam jogar ou não. Então isso vai... a presença deles vai depender muito do resultado. Agora, por exemplo, o Samer, que foi considerado o segundo melhor jogador da Europa no passado, não vai jogar, isso definitivamente. Sorte nossa. Tem o outro zagueiro, o Kohler, que é um zagueiro também da seleção, que é dúvida. O Müller, o Heutert, que é outro jogador que estava em dúvida, que é titular da seleção alemã. E o jogador que fez os dois gols contra o Juventus, que jogava também na seleção alemã, que é o Hiddler, e esse está jogando na Inglaterra. Então o time do Borussia, na verdade, está mudando muito em relação ao time que ganhou do Juventus. No ano passado. Agora o Cruzeiro está com... E o Cruzeiro mudou muito também. É, o Cruzeiro mudou. E tem uma pessoa acompanhando, né, na Alemanha, que é o Luiz, a Luiz, a Luiz, né, do Rio. Esse é o Luiz, foi meu... Foi Relações Públicas no Correio, 77. Ele está acompanhando, vai levar todas as informações para o Nelsinho. Acho que o time, se o time da Borussia jogar, é hoje, né? Ele está jogando hoje, está sendo gravado o programa, quinta-feira, jogando com o time da Turquia, pela Copa dos Campeões. Deve ser o mesmo time, né? Exatamente. E ele, inclusive, está lá assistindo esse jogo contra o campeão da Turquia. Ah, o Aloizio, né? Tá, Aloizio. Agora, quer dizer, na opinião do Palinha, sim, né? Quer dizer, ele não entraria com o Elivelto, entraria com o Nonato. E você, Tostão? Quer dizer, o que eu estou entendendo aqui é que essa coisa de entrar com o Elivelto é mais, vamos dizer, se fosse dois jogos e o Cruzeiro precisasse da vitória aqui no Mineirão. Aí ele tinha que entrar muito ofensivo. Nesse caso, esses 0x0, Tostão, lá no campo neutro, como é que você faria? Você entraria atacando ou estudando adversário? Elivelto, Nonato? Eu estou de acordo com o Nelsinho, eu discordo com o Palinha. Eu acho que, por causa dessa maneira de jogar do Borussia, o Elivelto é um jogador que eu tenho muita... Se o Elivelto não jogasse lateral, o Yala teria que jogar no meio, porque eu acho que, na minha opinião, o Elivelto é um jogador imprescindível, porque ele consegue defender e atacar ao mesmo tempo, porque ele é muito veloz, e é um jogo que precisa dar tudo, né? Porque é um jogo que o jogador não vai entrar e... Ele tem que fazer tudo o que ele pode fazer. Eu acho que o Elivelto tem condição física boa para ele. Eu concordo com você, que realmente o cara é mais rapidez, a velocidade que ele tem. Mas a defesa também... Na parte defensiva, ele não tem, ele não sabe marcar. Mas aí, então, o Nelsinho vai trazer um pouco o Fabinho mais para perto dos zagueiros, para o zagueiro esquerdo cair um pouco lateral, quer dizer, é uma tentativa. Porque, Otusta, o time, igual o Borussia, joga com praticamente cinco ovos no meio de campo... Joga três e mais dois pelas laterais, né? Não é, mas praticamente fecha aquele setor, né? Quando sai, sai em bloco, deve ser. Você deve ver, se tocar o Fabinho, mesmo trazendo o jogador ali por dentro, vai sacrificar. Sabe? Vai sacrificar em termos de marcação. No final das contas, eu estou desconfiado do seguinte, que o Nelsinho está confiando na sorte do Elivelto fazer um golzinho lá, porque ele está decidindo... A estrela, né? A estrela dele. Mas eu acho que não, eu acho que o Elivelto... Eu acho o Elivelto um excelente jogador. Sabe atacar, sabe? A presença do Palácio, que está em dúvida também, se o Palácio joga ou se joga o Donizete no meio e o Marcelo na frente, eu prefiro o Palácio no meio, porque o Donizete, se é um jogador que eu nunca entendi, essa insistência dos técnicos em colocá-lo no meio de campo, porque o Donizete não tem nada, nada de jogador de meio de campo. Criativo, né? O Jardimado já fez isso na seleção, o Nelsinho, no próprio Corinthians, eu discordava toda vez que eu via o Donizete no meio de campo. Armando lá atrás? Aquilo me incomodava tanto, porque é tipo de jogador de frente, né? Do bem para frente, né? De pique, de explosão, né? De explosão, quer dizer, não tem nada de meio de campo. Então não tem sentido tirar o Palácio, botar o Marcelo na frente e colocar o Donizete. Eu acho que está faltando o Nelsinho também, definir logo essa equipe. Porque essa incerteza, esse entra aquele, sai aquele, isso, você sabe que traz uma tranquilidade do jogador muito grande. Eu acho que está faltando o quê? Uma semana? Não é isso? Uma semana, né? No dia, dois, cinco dias. Tinha que chegar e definir a equipe daqui para frente, falar, essa vai ser a equipe e pronto. E não ficar, porque hoje tem imprensa do Brasil todo. Hoje, quinta-feira, que está sendo gravado o programa, está acontecendo um treino nesse momento, lá no Japão. Nesse momento não, porque lá, mais ou menos, pela manhã é isso mesmo. Na sexta-feira, pela manhã, um treino, um jogo treino que vai ser definido a equipe. É, definir logo para dar tranquilidade, né? Porque essa incerteza, isso aí, traz uma intranquilidade total para o profissional que está ali. Então, segunda-feira, quando estiver passando esse programa, antes, véspera do jogo, estará definido. É, exato. Agora, vocês acham que aí não dá para arriscar nada, né? Não, eu, ainda voltando à sua pergunta, né? Se defendendo ou atacando, eu acho que tem que fazer os dois, né? É um jogo que o Cruzeiro não pode querer ganhar. Fala assim, vamos segurar, segurar, segurar e esperar fazer um gol. Acaba levando o gol e perde o jogo. Se atacar também o tempo todo e sem ter cuidado na defesa, então, é um jogo que tem que ter esse equilíbrio, né? Porque é um jogo só, você não pode ter outro procedimento. Então, eu acho que as chances do Cruzeiro são boas, na verdade, apesar de difícil, como nós falamos, em avaliar o que vai ser o jogo, porque a gente não conhece bem até onde o Borussia vai chegar, jogar e nem o Cruzeiro, por causa da entrada desses jogadores. Mas vai depender muito do Bebeto e do Onizete, né? Se os dois entrosarem, jogarem bem, a chance... Já tem um certo entrosamento também na seleção, né? Porque já teve a oportunidade de dar... Já jogaram na seleção? Seleção, não já? Acho que não, nunca eu não lembro, não. Acho que já. Agora, sabe o que eu acho, Tom? Você, se o Cruzeiro também sair pegando mais uma pressão, meia pressão, dificulta para o futebol alemão, porque normalmente habilidade não é a mesma que nós temos, né? E outra coisa importante na partida é que a principal jogada do time do Borussia são os cruzamentos na área, porque tem jogadores altos e bons de cabeça. Então, vai depender muito aí a presença do Gonçalves e o... E o Dida, né? E o Dida, aí é uma grande vantagem, porque o time que joga cruzando bola contra o Cruzeiro, normalmente, e não sai gol, porque o Dida, se sair bem, a bola tem que ser dele. Se sair bem, né? É, se sair bem. Nós temos que torcer, porque na época eu fui treinador do Dida, insistia com ele. Nós que fomos atacantes, você sabe disso, que não tem um atacante que não tem medo, né? O goleiro alto. O goleiro alto, ele pode sair de soco, pode socar o nosso rosto, né? Sem que tenha consequência nenhuma pra ele. Então, cobrava muito dele. E hoje, às vezes, ele é criticado, né? Porque, às vezes, fica, né? Sai, não sai. Essa incerteza, isso realmente tem prejudicado ele muito na seleção. Agora, um fator decisivo numa partida dessa é o entusiasmo, né? É agarra, é a vontade de ganhar, disputar todas as bolas. Quer dizer, isso é fundamental, é muito mais, talvez, do que a técnica. Que tem que nascer isso, né? Porque realmente estava perdendo essas partidas dentro do Campeonato Nacional, sem demonstrar isso. Porque o torcedor, ele vai bater palma pra você se você chegar ali e correr, mesmo que você perca a partida, né, Tostão? Mas se o jogador chegar ali em campo, pecar a promissão, às vezes até por covardia, o torcedor vai realmente ficar revoltado. E essa insatisfação do torcedor do Cruzeiro estava muito grande em relação a este ano. Agora, os jogadores não podem confundir garra com intranquilidade e aprobação, né? Então, o jogador tem que ter garra, velocidade, vontade, mas tem que ter tranquilidade. Porque se ele perde a tranquilidade, ele acaba tropeçando na bola, chutando errado, passando mal. E aí, em vez de entusiasmo ser bom, acaba prejudicando. O Eduardo, igual o jogo, né? Igual o jogo de ontem. O jogo de ontem, o Eduardo. Às vezes ele muda, né? Taticamente, né? Entra com o Tostão, entra com o Eduardo. Mãe Tostão. Foi o jogo do Atlético ontem, né? É. Não é verdade? Foi. Faltou um pouquinho de tranquilidade. Acho que o principal que definiu a derrota do Atlético, além do erro do juízo, foi a falta de tranquilidade. Porque criou muitas oportunidades. Se estivesse tranquilo, ia fazer os gols. É. Agora, vocês dois que já participaram de algumas finais mundiais, o que vocês acham? O que é a tendência do jogador, principalmente dos jogadores como esses do Cruzeiro, que já participaram de final de Libertadores, mas ainda não participaram de nenhuma final de Mundial, é o jogador ficar retraído ou ele pegar e entrar e ficar à vontade? Ou isso varia de jogador para jogador? Não, acho que uma final, o jogador tem só a crescer, né? Porque aquilo mexe com ele, né? Mexe em todo sentido, né? Sabendo que ali é um passo importante, né? De conquistar um título tão sonhado e tão importante. E ao mesmo tempo, né? A realização dele profissional. Então, aquele jogador tem muito, a maior parte se transforma, né? Em termos de participação, em termos de vontade. E é muito importante essa união, porque uma equipe que corre por igual, dificilmente ela sai derrotada de campo. Não é isso? Dificilmente, né? Ok. Vamos torcer bastante. Obrigado, grande abraço. Obrigado, Palinha, Carlos, Patrícia. E estaremos torcendo para o Cruzeiro, que é um título muito importante para o futebol mineiro e brasileiro também. Tchau, um abraço. 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 Tchau, um abraço.